Olá pessoas, agora é o Matheus Prada aqui para mais um vídeo nesse canal maravilhoso. Você pensou que eu tinha morrido? Pensou que o Cinemagem tinha pegado fogo? Pensou que o mundo tinha acabado? Ou qualquer coisa do tipo? Nada disso aconteceu e eu tô aqui. Aí você deve estar se perguntando aí, por que será que o Cinemagem sumiu? Por que será que o Matheus sumiu? O que foi que aconteceu? Não sei. Na verdade nem eu sei. A coisa foi apertando, foi aparecendo um monte de coisa para mim fazer, um monte de coisa para entregar, um monte de serviço e a coisa se embananou mesmo. Mas, olha só, agora eu tô de volta e eu acho que a gente voltou com força total, eu acho, olha só, já digo, com certo medo, certo receio, mas não, agora vai dar certo sim. Agora o Cinemagem não é mais um cara só, agora somos mais, somos legião, estamos aqui para fazer as coisas acontecerem, vamos tentar entrar aí com um ritmo de produção maneiro. Pelo menos um vídeo por semana é garantido, mas eu quero que tenha mais, mais coisas, mais comentários, mais opiniões, mais críticas dos lançamentos e uma porrada de coisa nova aí também. umas aulinhas de cinema também, a gente vai começar a gravar um projeto novo aí. Caso você não saiba, a gente produziu um longa-metragem que foi dividido em longa e em websérie também, que tá disponível aqui no canal do Cinemagem, vou deixar o link aqui no card, se eu conseguir descobrir como é que esse card funciona, que já faz dois anos que eu tô tentando descobrir e não descobrir, né, eu vou deixar todos os links aí para você assistir, mas o que importa, né, independente de todo esse monte de coisa que eu falei, é que a gente tá de volta e vai ter um monte de vídeo novo. E esse vídeo primeiro aqui agora, para reacender esse daí, eu sei que vocês estavam tristes por causa da nossa ausência aqui, porque o site estava, o canal estava meio abandonado, eu sei que vocês estavam muito tristes, então a gente decidiu produzir um conteúdo bem interessante. Hoje a gente vai fazer uma lista, né, aquelas velhas listas tradicionais, e hoje a gente vai falar de cinco filmes para você assistir quando você tá triste, cinco filmes tristes que vão te deixar feliz. Olha só que loucura, né? Faz sentido? Não, faz sim. Você vai ver daqui a pouquinho, depois dessa vinheta maravilhosa que tá aqui, que vai entrar agora. Antes de tudo, a gente já vai falar aqui umas pequenas menções honrosas a alguns filmes que mereciam estar nessa lista, mas por falta de tempo a gente foi deixando eles de lado. A Espera de um Milagre, com certeza vocês conhecem, é um filme triste que deixa a gente, né, um pouquinho feliz também, né? Um ótimo filme aí com o Tom Hanks e o saudoso Mark Clark Duncan. Sempre ao seu lado também, filme de cachorrinho, filme de cachorro sempre faz bem, né, sempre deixa a gente feliz. Meu Primeiro Amor, Macaulay Culkin, que tristeza. E o Garoto do Pijama Listrado também. Esses são aí alguns filmes que mereciam estar na lista, infelizmente por falta de espaço eles não voltar, mas são filmes que também cumprem essa missão aí de serem tristes, mas deixarem a gente feliz. Mas vamos lá pro primeiro filme da nossa lista. Primeiro filme já é uma ficção científica, o filme Questão de Tempo, de 2013. Eu assisti esse filme na Netflix, agora eu não sei dizer se ele ainda tá na Netflix, espero que esteja, mas é um filme muito bom. Ele, apesar de ser um filme de viagem no tempo, um filme de ficção científica, ele tem uma abordagem um pouquinho diferente, uma abordagem um pouco mais dramática e menos loucura, né, menos ação e tudo mais, mas isso é um dos fatores mais legais, é uma das coisas que mais contribui pra que o filme seja excelente. Esse filme foi escrito e dirigido pelo diretor New Zealandês Richard Kurtz, que é o mesmo cara que fez um lugar chamado Notting Hill, e ele conta a história do Tim, que é um cara que chega numa certa idade lá, ele descobre que ele pode voltar no tempo, né, e ele descobre que isso é uma tradição dos homens da família, né, que vai passando de pai pra filho. Eu não vou contar muita coisa sobre esse filme, eu não vou dar muito spoiler, que apesar de ser um ótimo filme, e ter ficado na Netflix, igual eu disse, não sei se ainda tá, espero que esteja, é um filme que pouca gente assistiu, então vai lá, assiste, porque é um filme, apesar dele ser bem triste mesmo, dele ter, aliás, ele não é bem triste, mas ele tem cenas muito tristes, ele faz você se sentir feliz, deixa você de bem com a vida no final das contas, então vale muito a pena assistir, vai lá procurar. O segundo filme é um dos meus favoritos de todos os tempos, é o Up, né, Altas Aventuras, num filme da Pixar aí de 2019. Cara, se você não assistiu, né, aliás, se você já assistiu, e não chorou ali com aquelas cenas iniciais, você não tem coração, você é um monstro, você é uma pessoa estranha. É um filme fantástico, fantástico, a Pixar sendo a Pixar, como sempre, né, sabendo dosar bem a parte infantil da coisa, com a parte sentimental e a parte mais adulta, criando um filme que consegue ser atraente, tanto para as crianças quanto para os adultos, né. Ao contrário de alguns filmes aí que são tão bobos, né, que o pai quase morre na sala de cinema para agradar os filhos, a Pixar sabe dosar muito bem isso, e eles provam muito bem isso por vários filmes, inclusive com o Up. O Up, ele conta a história do Carl Frederiksen, né, o Sr. Frederiksen, que inclusive foi dublado na versão em português pelo Chico Anísio, né, que infelizmente já faleceu, né, e é um filme fantástico, conta a história de um senhorzinho ali que não consegue desapegar da casa, né, porque a casa representa a mulher dele que faleceu, então tem toda uma história girando em torno disso, é um filme extremamente triste, mas com muito sentimento, que ao mesmo tempo que te deixa para baixo, consegue te levantar, né, tá aí o Up do negócio, e é um filme que vale muito a pena assistir, se você não assistiu ainda, eu não sei em que planeta você está vivendo, mas não perca essa oportunidade, vai lá e assiste, que é um filme que vale muito a pena. Em terceiro lugar, seguindo ainda a onda da Pixar, a gente tem Toy Story 3, Toy Story é uma franquia que vem emocionando a gente aí desde o primeiro filme lá em 98, 99, não me lembro, né, o 3 agora de 2010, e a parte mais interessante do filme é que ele mostra o Andy mais crescido, ele para a faculdade, é um ponto que eu nunca achei que ia ter na série, eu confesso, eu achei que ela ia sempre abordar o Andy criança, mas o interessante é que ele foi crescendo conforme a gente crescia também. Então quem teve a oportunidade de assistir o primeiro Toy Story, quando ainda era criança, na época do lançamento, foi acompanhando toda a sua trajetória do Andy e crescendo junto, né. Então ele é um filme fantástico, tem uma mensagem muito positiva, uma mensagem que, igual a todos os outros, apesar de parecer triste no começo, ela passa um gás novo, ela te deixa animado, te deixa feliz, te deixa um pouquinho nostálgico, ela me deixou muito nostálgico, mas a nostalgia, para mim pelo menos, é um dos melhores sentimentos do mundo, então é um filme que vale muito a pena assistir. Bom, quem me acompanha aqui há algum tempo no canal sabe que eu sou um cara chorão, já disse isso várias vezes, choro muito fácil assistindo filme, choro lendo livro, choro ouvindo música, e esse filme provavelmente foi um dos filmes que mais me fez chorar na vida, que é A Vida é Bela, de 1997. Esse filme do Roberto Benigni, um dos maiores atores do mundo, um cara genial, que é um comediante genial, um ator genial, um escritor genial, um diretor genial, é um daqueles tipos de cara que não surge direto não, é um cara bem raro, e ele conta a história do judeu Guido, que acaba sendo preso no meio da Segunda Guerra Mundial, é mandado para um campo de concentração, toda aquela coisa que a gente já sabe, que é bem depressiva, bem triste, é a mesma onda do menino do pijama listrado ali, que eu falei nas missões honrosas, mas ele acaba sendo preso com o filho dele, e ele não quer deixar que o filho descubra que eles estão presos, que eles estão num lugar terrível. Então ele cria toda uma gincana, toda uma competição para enganar o filho dele, cara, é de acabar com você, mas ao mesmo tempo, igual todos os outros, o filme tem uma mensagem fantástica, e ao mesmo tempo que ele faz você chorar, na próxima cena ele faz você sorrir, faz você, sabe, sentir um tipo de coisa que só o cinema pode proporcionar mesmo, e só as grandes obras do cinema podem proporcionar mesmo. Então, se você não assistiu, meu Deus do céu, para tudo que você está fazendo na sua vida, e vai assistir A Vida é Bela, que é um dos melhores filmes do mundo. Eu gosto muito, muito mesmo do Central do Brasil, os dois foram lançados ao mesmo tempo, e brigaram pelo Oscar de melhor filme estrangeiro, A Vida é Bela ganhou, eu queria muito que o Central do Brasil tivesse ganhado, como um bom brasileiro, mas é difícil dizer que A Vida é Bela não merecia, porque, igual eu disse, apesar de o Central do Brasil ser um ótimo filme, também merecer, o A Vida é Bela, ele tem um quê a mais, que é difícil superar, difícil mesmo. Então, assista se você não assistiu, porque é fantástico. E por fim, o último filme da nossa lista, eu coloquei ele aqui, como o último, porque foi um dos últimos filmes que me fez sentir isso daí, me deixou triste e feliz ao mesmo tempo, e principalmente porque ele fala disso, porque ele fala sobre como a felicidade e a tristeza andam juntas, e a tristeza é tão importante quanto a felicidade na nossa vida. O filme Divertidamente, de 2015, mais um da Disney e da Pixar aí na nossa lista, a Pixar não está de brincadeira, a Disney desde sempre fazendo coisas fantásticas, e a Pixar entrou aí só para melhorar ainda mais esse quê que a Disney já tinha. Bom, o Divertidamente conta a história da Riley, uma menina aí dos seus 12 anos, se eu não me engano ela acabou de fazer 12 anos no começo do filme, e o filme conta a história não da Riley, claro, da Riley também, mas não exclusivamente dela, mas dos sentimentos na cabeça dela, e das coisas que ela vai passando, e como é formado o caráter de uma pessoa. É um filme bem filosófico, tem algumas mensagens bem filosóficas, ela discute algumas ideias, alguns caminhos da psiquiatria, e coisas do tipo, então ele é bem profundo, ao mesmo tempo qualquer criança assiste, consegue se divertir com tudo que tem lá, então é aquela mesma pegada Disney e Pixar, de ser os dois lados aí, é um filme inacreditável, tem uma cena lá, sem dar spoiler, eu não acredito que praticamente todo mundo já assistiu, a cena do amigo imaginário, é aquele tipo de cena que faz você chorar mesmo sem querer, então é um filme que vale muito a pena assistir, se você não assistiu, vai lá assiste, na verdade se você não assistiu algum desses filmes, ou não assistiu um só, não importa, pega a lista e assiste todos os seguidos, que talvez você fique um pouco triste, mas você vai ficar muito feliz, porque são filmes fantásticos. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, esse vídeo maravilhoso, para marcar o retorno triunfal do Cinemagem, aqui no YouTube, a gente cresceu muito, inacreditavelmente, o Cinemagem é um canal pequenininho, mas a gente tem alguns inscritos aí, que são bem fiéis, isso é muito legal, o pessoal continuou comentando, mesmo a gente fora aí, já há oito, nove meses, isso é fantástico, isso me deixa muito feliz, isso é o que motivou a gente a continuar, e não parar nunca, então, a gente agradece muito a vocês, que continuaram aí, a vocês que continuaram comentando, e assistindo os vídeos antigos, a gente vai voltar agora com força total, a gente andou estudando muita coisa, aprendendo muita coisa nova, vocês vão notar isso nos próximos vídeos, vai ter mais coisas agora, no começo do canal, quando a gente abriu o canal, há uns dois ou três anos atrás, a gente tinha uma sessão, que era para ler quadrinhos, e falar sobre quadrinhos, e livros, e tem algumas novidades, olha só, algumas novidades pintando por aqui, quadrinhos novos, que a gente vai resenhar daqui a um tempo, tem esse, tem mais um que está por aí, que eu não sei onde foi, então, vai ter muita coisa nova aqui, pessoas novas vão comentar aqui também, o meu irmão agora vai começar a fazer uns vídeos novos aqui, e o meu irmão está sendo uma ajuda fantástica para o Cinemagem, você pode ir lá no site também, porque caso você não saiba, o Cinemagem também é um site, não é só um canal, e o site atualizado, todos os dias, a não ser que aconteça alguma coisa muito errada, mas geralmente todos os dias, acessa lá, cinemagem.com.br, tem notícia de cinema, tem crítica, tem tudo quanto é coisa que você pensar no mundo está lá, então, é isso aí, os podcasts vão voltar também, quem acompanha o site sabe que a gente tinha um podcast, Botecagem, que a gente comentava aí algumas coisas do cinema também, série, música, filme, tudo quanto é coisa, quadrinhos, e a gente vai voltar com tudo isso daqui agora, 2018 vai ser o ano da mudança, então, obrigado por ter acompanhado a gente até aqui, eu espero muito mesmo que você tenha gostado desse vídeo, a gente se vê muito em breve com mais um vídeo aqui no Cinemagem, é isso aí, até mais! Tchau!